Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e eu tenho que falar sobre o novo evento do Roblox e o Ninja Legends, né? Vocês sabem que o Ninja Legends, ele tá dando uma decaída e eu vou comentar sobre isso com vocês. Caraca, tem como cair aqui embaixo? Caraca, mano, tem como cair aqui embaixo, tem como morrer no pet simulete? Eu não sabia, porque não tem como resetar, né? Eu acho que se eu morrer... NÃO! Ah, não acredito, eu vou... Ah, o que que acontece morrer no pet simulete? Eu não sei o que acontece, vamos dar uma olhada. Eu acho que eu vou nascer no limbo, eu tenho certeza que eu vou nascer no limbo. Vamos lá, ah, é, foi o que eu disse. Agora, onde que é isso eu não sei. Mano, ah, tá, é aqui embaixo da... Nossa, não tem como eu sair daqui. Mas enfim, vamos lá pro notícia, não esquece de seguir no Instagram que eu tô postando alguns códigos de Roblox, beleza? Ah, vamos lá, caraca, como é que eu vou sair daqui agora? Ah, bom, vamos ver se você vai entender agora. Eu vou mostrar os vídeos aqui pra você e eu vejo os furiosos novos eventos que tá chegando aí no Roblox. Vocês lembram que algum tempo atrás eu falei que ia tá chegando o Creator Challenge, que é o melhor evento por enquanto. Olha só os itens do Creator Challenge, é incrível. Só que pra mim, o pessoal perguntou pra mim no Discord qual que era o melhor evento que eu achei, Egg Hunt 2018. Mano, era top, The Great Update. Mas esse daqui não tira o mérito desses itens, porque esses itens também tá muito bonitos. São quatro itens do Creator Challenge e vai tá chegando e é muito fácil conseguir os Creator Challenge. Recentemente saiu o evento do Star Wars, que vocês lembram, né? Que pegou aquela jetpack ali, que foi o último. Ainda tá acontecendo no momento. E o Egg Hunt que vai tá chegando pra gente em abril. Eu não sei se é em abril o Egg Hunt que acontece, mas temos dois itens já revelados desse ano. E parece que vai ser um tema medieval, porque tem aqui escudo, tudo bonitinho, ó. Tem essa coroa aqui também. E é o mesmo Egg, ó. Vamos dar uma olhada. É o mesmo Egg. Os dois Egg aqui só mudam a coroa e ali é um escudo. Parece que vai ser uma coisa medieval de castelo, de rei, de defesa, alguma coisa assim. Só que agora, temos o novo evento do Velozes Furiosos. Aquele evento do Velozes Furiosos que vê aqueles carros, o que aconteceu com ele foi o seguinte. Aqueles carros saiu, foi um evento promocional sim do Velozes Furiosos. Só que acabou sendo modelos para developers, não era pra você conseguir ir no catálogo pra você equipar. Era uma coisa mais pra desenvolvedores estarem podendo obter pra colocarem em seus jogos se você quiser. Só que agora saiu novos itens e parece que foi patrocinado, vai ser patrocinado novamente. Porque eu acho que o Velozes Furiosos não gostou muito. Ah, não é só modelo? Como assim? Eu quero que vocês equipem os itens. Então a gente vai dar uma olhada aqui nesses itens. Você pode ver que esse capacete aqui é daquela menina. Eu não lembro, eu não sei se realmente é Velozes Furiosos do filme mesmo, do Velozes Furiosos. Ou se vai ser alguma série da Netflix, algum desenho. Eu não faço ideia, mas o que importa pra gente é só os itens. Vamos dar uma olhada aqui, esse aqui é o primeiro capacete. Dessa vez eu acho que vai ser muito confirmado porque não é carros, entendeu? É itens de equipamento que você pode equipar. Não, você não vai poder usar esse... Com certeza o Roblox não vai deixar pra você usar esse aqui de modelo. Então com certeza vai ser item pra você equipar. E temos aqui o óculos. Esse óculos aqui vai ficar bonito em você se você puder usar ele. Parece que tá bem legal. Eu não sei como é que esse ziz vai chegar. Provavelmente chega em catálogo grátis porque os eventos ainda não voltaram, né? Infelizmente, temos o drone também. Olha o drone, que legal. Aquele... Essa água aqui atrás, mano, é uma coisa tão linda desse mapa. Porque dá um destaque pro item. Olha só como é que fica bonito. Mas tá lindo também esse drone. Três itens aqui pra gente. Lembrando que a gente tem outros aqui. Aquele fone... Esse fone é o fone. Se eu não me engano, esse fone ele equipa aqui no ombro, né? Que ele vai dar a volta por inteiro aqui no dombros, né? Então é, vai poder equipar no dombros. Caraca, se eu vou ficar aí equipar tudo pretinho, vai ficar legal, né, mano? Se eu equipar esse... Nossa, vai ficar top, cara. Imagina. Nossa, vai ficar legal. Agora eu vou equipar esse. Você viu, um item grátis. Eu vou poder ter equipado no meu avatar e vai ficar top demais. E também temos esse boneco que é uma bosta. Enfim, eu nem vou falar muito desse boneco porque é um lixo. Eu não gostei muito. Mas temos aí os itens velozes furiosos. Esse evento vai ser uma loucura e parece que vai ser demais, velho. Olha que legal. Temos aqui três, quatro, cinco itens. O que eu mais gostei foi o fone. Comenta o que você mais gostou. Eu gostei demais desse fone. E do óculos do drone. Esse capacete também é bosta, na minha opinião. Eu acho que o Roblox podia caprichar mais. Eu lembro que eu reclamava muito antigamente dos eventos que não tinha item bom, mano. Agora só a saudade. Nem os itens e nem eventos a gente tem mais, né? Infelizmente. Velozes furiosos, Crater Challenge e Egg Hunt. Pode estar chegando no Roblox aí. O Egg Hunt é confirmado. O Crater Challenge com certeza é 80% de chance confirmado. E esse daqui é 50%. Eu não vou dar 100%, mas está vazado aí. Não chegou ainda. Vai chegar esse evento. Eu não sei quando, mas vazou os itens, beleza? O pessoal, nossa, não é item grátis, não saiu. É porque vazou, mano. Vazou e provavelmente chega, né? Eu gostei muito do fone. Como é que você achou? Tá, vamos ver se eu entendi. Parece que o Pet Simulator vai atualizar. E eu vou comentar aqui com vocês o que eu estou achando sobre isso. Vai vir novos pets. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês podem ver que tem todos esses pets aí. Na minha opinião, eu já vou dar de cara que é uma boa. Eu não gostei desses pets. Parece que ele mudou só algumas coisas, mas copiou alguns pets. Por exemplo, aquele cachorro ali. O slime, ele mudou sua cor, que é um slime laranja de lava. Agora, mas essa águia é o pet mais bonitinho. O elefante também é o mais bonitinho. A águia e o elefante foram os melhores por enquanto. Mas o resto, o resto não leva ao caso. Aquele último pet ali também, que é o lendário. Parece que é a mesma coisa do pet da Django. Só muda a cor. Só muda a cor. Eu acho que ele está muito preguiçoso nesse jogo. Mas poderia melhorar, entendeu? Eu acho que vai ser muito forte esse pet. Ele já revelou praticamente todas as áreas. Acho que só falta mais uma área para ele acabar totalmente. E a gente pode ver ali na print que tem algumas coisas ali atrás. Vamos dar uma olhada. Tank aqui. Parece que tem dinheiro ali. Então vai ser alguma coisa que a gente vai fazer nessa... Eu não sei. Tem algumas coisas ali que parece que é bem misterioso. E talvez... Não sei. Faça hug. Talvez faça hug. Deixa ele... É corrompido, né? Rangue corrompido. Ali também. Ali, doideira. Uma coisa que eu quero falar com vocês é que vocês viram que saiu o baú gigante no lobby. O que eu acho que vai acontecer é que quando adicionar a próxima área desse vulcão agora, vai adicionar um novo baú gigante lá no praia. E depois que sair uma nova área, depois desse aqui do vulcão, vai sair um novo baú gigante na Django. Assim, indo diante, diante, diante. Até chegar na última área que tem o último baú e depois a gente vai para a lua. Eu espero que isso aconteça e vai ser muito, muito legal. Dinheiro da lua. E é isso. O pet simulete vai atualizar. Não sei se chega hoje ou amanhã. Estamos de volta aqui no nosso querido Ninja Legends. E o que é aquilo? Ah, aquilo ali é o totem, né? É o totem para você duplicar os seus pets. Caraca, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Ó, pode ver que eu estou com os meus pets aqui, tudo bonitinho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Faz tempo aqui, ó. O Leviathan Dark Lunar. Ele é X-Genesis. Também estou com o meu melhor pet aqui, que é o vermelhinho. Esse daqui é o melhor pet. 112 milhões de coins. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada nos packs. Daqui a três dias vai sair o novo pack aí de dois mil robôs. Está bem caro, na verdade. Esse jogo, eu acho que a gente já pode dar adeus para ele. Porque faz... Nossa, cara. Faz muito tempo que eu não atualizo. Acho que desde janeiro, né? Janeiro só teve uma atualização. A gente já está quase na metade do ano. Na verdade, a gente já está na metade... Ou metade do ano. A gente já está quase na metade do mês. Enfim, né? E eu queria muito aproveitar esse último momento do Ninja Legends. Não que ele vai acabar, não. Ele vai continuar aqui. Mas praticamente está falindo. Esse jogo aqui ficava em segundo, em primeiro e terceiro nos populares. E agora não fica mais. Então, é praticamente o fim do Ninja Legends. Não tem nenhum jogo. Eu e meus amigos estão comentando bastante. Caraca, mano. O que a gente vai gravar agora? Porque, mano, não tem nada. Eu estou lá que realmente está esperando um novo simulator. Ou um novo jogo do Roblox que esteja em populares. Porque não está dando. Só tem Adopt Me. Adopt Me, né? O Pet Simulator é um jogo incrível. Sensacional. A gente gosta muito. Dá para brincar e zoar demais lá. Mas não está nos populares, infelizmente. Vamos dar uma olhada aqui dos meus pets. Meus ranks, na verdade. Eu estou no último rank, né? Caraca. Provavelmente nessa nova atualização chega um novo rank. Faz muito tempo. Faz muito tempo mesmo. E esse rank foi um rank muito difícil. Eu acho que... Comenta aí se você tem ele. Foi um rank que eu consegui entre os 10... Os top 15 desse papo e consegui ele. Foi muito doido. E eu quero que você comente aí. Esse vídeo é o segundo do dia. Então não tem tanta edição e nada muito importante. Eu só queria falar do novo evento Velocos Furiosos. E também falar daqui que é... A gente já pode dar adeus do Ninja Legends. Eu quero muito que você comente o que você acha aí sobre o Ninja Legends. Ninja Legends ou Pet Simulator. Qual o simulito que você acha? Se você ainda joga Ninja Legends, o que que foi que aconteceu aqui? Mas enfim. Eu não... Eu jogo de vez em quando só pra gravar. Mas parar pra jogar assim... Eu não tô parando mais. Agora que tem esse novo bug aí, né? Que você reseta no duelo e nasce de novo lá. Agora ficou um pouco mais fácil. O pessoal tem bastante usado. E quando eu dei os meus pets pro noob... Eu lembro que eu consegui esse rank aqui. Vamos dar uma olhada. Eu consegui... Eu parei nesse rank aqui. Então faltou um, dois, três, quatro. Mano... Em... Tipo, em duas horas eu consegui quase os melhores rank, né? Doideira. Lembrando que eu também tava com o melhor pet, né? Que é o X-Genesis Vermelhinho e esses outros aqui. Caraca, muito forte. E eu quero que vocês comentem. O que que vocês já acham que o Ninja Legends precisa acrescentar no jogo pra ele melhorar? Eu acho que já é o fim do poço pra esse jogo. Não tem muito mais o que ele fazer. Já deu o que tinha que dar. É... É muito legal sim, tal, tal. Mas... É aos poucos dos tempos. Eu acho que o dono desse jogo, com certeza, ele já tá pensando em fazer outro simulato. O dono desse jogo, eu acho que saiu uma história que ele foi banido numa outra conta. Ele era criador de jogo e sorteou robux pessoal e acabou sendo banido. E ele voltou com o Ninja Legends. Caraca, o cara volta e tá com o top 1 no Roblox, Ninja Legends. Que assim, mano, o cara ganhou muito robô. Acho que tá saindo um novo simulato também brasileiro. Esse pá, eu gravo pra vocês. O Heisted tá construindo com ele, tá mexendo com o cara lá. Ele é o dono do Paperball Simulator. Não sei se vocês lembram, era o simulato brasileiro. E esse cara tá com um novo projeto de um novo simulato. Eu vou gravar só as novas autorizações e alguns tests aí no Ninja Legends. É bem legal esse simulato, dá pra gravar muita coisa. Dá pra pegar muito conteúdo dele. Mas eu não pararia pra jogar isso aqui, não. Eu gosto mais do Pet Simulator. Pet Simulator é uma coisa muito engraçada. Só que tá muito limitado também. Você só pega moeda e compra pet. E a maioria dos pets que você compra nem é os melhores pets. Então tá muito difícil. Devia acrescentar algumas coisas. Tipo, áreas. Eu sempre falei das áreas que o Pet Simulator poderia adicionar. Pra tá treinando seus pets pra ele ficar forte. Aí você não dependeria de pegar o melhor pet. Mas sim construir o melhor pet. Deixar ele muito forte. Seria legal. PVP com os pets também seria muito bom. Ah, mano. Eu tomo várias ideias aqui. O Big Games também é muito bom. Dá pra fazer muita coisa. Mas esse Ninja Legends é um jogo que eu sei que muita gente gostou. Foi um jogo que eu gostei demais. Foi a chave pra mim começar a gostar do Simulator e gravar vários vídeos de Simulator. Agora eu não tô gostando muito, mas enfim. Tá bom. Comente aí o que você acha. Ninja Legends é o fim dele. Ou você acha que ainda tem salvação pra bombar o jogo. Igual o Jailbreak. Jailbreak foi o jogo, só que acabou decaindo. E é a mesma coisa que tá acontecendo com o Ninja Legends. Caraca, mano. Não teve muita coisa nesse vídeo, mas... Eu queria agradecer você, você acompanhou até aqui. Não esquece de comentar aí. Hashtag Pet Simulator que eu vou estar te dando a meio. Ok? Vai ser bem legal. Pet Simulator ou Ninja Legends? Eu quero que você comente aí qual que você prefere. Enfim, vamos lá. Amanhã deve ter vídeo meio-dia ou deve dois. Eu não sei se vai ter vídeo ou não, mas enfim. Tchau. É isso. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.